Quem é o maior traidor do Brasil? Moro ou Bolsonaro? Hoje isso virou uma disputa nas redes sociais, foi Trend Topics, com aqueles assuntos em destaque no Twitter, traidor para lá, traidor para cá, uma briga danada entre os apoiadores de Moro e de Bolsonaro. Começou com os bolsonaristas chamando Moro de traidor, e aí os moristas devolveram, dizendo que o traidor mesmo era o Bolsonaro, que abriu mão do seu programa, abriu mão daquela ideia de uma nova política, quem é que acreditou nisso? Mas enfim, foi um dia de troca de acusações, quem é o verdadeiro traidor? Moro ou Bolsonaro? Essa é aquela questão que se caísse na prova, poderia colocar, a gente poderia colocar todas as alternativas. Então, Moro ou Bolsonaro? Moro e Bolsonaro. Boa noite para você, que mora nesse país em que o juiz suspeito de usar o cargo para interferir na política, para corromper uma eleição, como o Sérgio Moro fez em 2018, esse mesmo juiz, que pediu demissão depois do cargo de juiz para virar ministro daquele que ele ajudou a eleger, agora pretende ser candidato a presidente da República. Sérgio Moro voltou ao Brasil, desembarcou em Brasília e foi recebido com vaias. Foi uma das nossas manchetes também, eu vou trazer aqui. Ele foi chamado de lixo, vendido. Além da briga na internet, houve o xingamento fisicamente ali no desembarque em Brasília. Lixo, vendido. Moro desembarca em Brasília sob vaias na companhia da deputada Renata Abreu, que é a deputada do partido Podemos, ao qual Sérgio Moro deve se filiar e diz que vai ser candidato a presidente da República. Vamos aguardar, vamos ver se vai mesmo. O Moro está se assanhando aí, vamos ver o que vai dar essa filiação ao Podemos. Publicou lá o seu convite com o slogan, levou uma chuva de críticas nas suas redes sociais e também de outras lideranças. O governador Flávio Dino, eu disse aqui ontem, disse que o slogan dele é Juntos Podemos fazer um Brasil mais justo, para um juiz, disse o Flávio Dino, para um juiz considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal e que cometeu todos aqueles crimes na Lava Jato, justiça não é uma característica do Moro. Ele tem uma herança, muita gente está comentando aqui a sua indagação feita no início do programa, quem é o mais traidor, né? Tem alguns que falam que é empate técnico, que devemos apontar empate técnico. Mas a gente olhando todo esse caminhar, a gente percebe que o Moro trilhou o caminho para o bolsonarismo. Não é à toa que depois foi para o governo do Bolsonaro. Com todo o perfil que tem o bolsonarismo, com todo o perfil que tem o governo Bolsonaro, as características que tem o Bolsonaro, ele ficou lá durante um bom tempo. E só saiu por uma questão, apesar do discurso ter sido de que havia interferência e tal, por parte do Bolsonaro no Ministério da Justiça, a justificativa é que os interesses ali estavam conflitando. Ele tinha interesse em se alçar à política, como está fazendo agora, e o Bolsonaro não queria deixar ele fazer isso porque ele quer a sua reeleição. E os egos e os seus interesses particulares se sobressaíram e aí o conflito. Longe de ser uma questão de interesse nacional, coletivo. Primeiro porque não é uma característica do Bolsonaro e muito menos do Moro. Ele demonstrou isso tudo ao longo da sua trajetória. E as pesquisas, também no final de semana, saiu uma pesquisa apontando justamente a pesquisa do Paraná Pesquisas. As pessoas fizeram uma análise de se o Moro seria bem-vindo na política como candidato, 57% sendo que não. E isso no Instituto do Paraná Pesquisas que todo mundo acompanha. Então, acho difícil essa expectativa que está sendo gerada por parte dessa direita bolsonarista, que era bolsonarista até pouco tempo, que agora é morista, essa expectativa gerada em torno dele, de uma candidatura à presidência, não vai se sustentar durante muito tempo. Ele, como ministro, não se sustentou. mal sabe falar. Só se ele fizer que nem o Bolsonaro na campanha. Vai ter que ficar calado, não debater, porque não se sustenta em um debate. Ele não se sustentava numa coletiva de imprensa. Então, as pessoas... Não veem o Moro, que dizia que não queria ir para a política, que estava fazendo somente o seu trabalho como juiz, aquilo tudo que ele diz. Então, é um jogo de mentiras. O que a gente tem visto no Brasil são lideranças que surgem forjadas na mentira. O forjado aqui tem um duplo sentido até. A mentira que sustenta essas pessoas. E mentira não dura muito tempo, não é, Rodrigo? Exato. E enquanto você falava, eu só coloquei aí na tela o artigo do Joaquim de Carvalho, que traz uma expressão aqui. O Moro quebrou o Brasil e o Bolsonaro é sua herança maldita. Porque, se a gente pensar bem, o Bolsonaro é filho da Lava Jato. Ele não existiria como presidente. Ele já existia como político da extrema-direita. Mas ele não existiria como presidente sem que a Lava Jato tivesse quebrado a economia e o sistema político brasileiro. Então, o Bolsonaro é filho do esquema militar e da Lava Jato, além de todo o esquema midiático que foi armado para que o Lula não pudesse participar da eleição de 2018. Então, essa é a expressão do Joaquim. É muito feliz, né? O Bolsonaro é herança maldita do Moro. Os dois são a mesma coisa. Lembra do que dizia a esposa do Moro? Quando perguntaram se ele ia sair do governo? Não, eu não vejo por aí, porque eles são a mesma coisa. Eles são uma coisa só. Eu vejo o Moro, o Sérgio Fernando Moro e o Jair Bolsonaro como uma coisa só. Isso quem dizia é a mulher, a esposa do Sérgio Moro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.